No acidente agora, na BR, é isso? Olha aí, olha como é que está a BR-230, próximo ali ao Pai do Cristo. Vamos dar uma olhadinha aí, Bertão. Aliás, Flavinho, vai, é contigo. É isso, Jaceline, nós estamos aqui praticamente embaixo da passarela de água fria, em frente ao centro administrativo municipal, onde um acidente aconteceu agora há pouco e deixa o trânsito bastante complicado. A ocorrência entrou no SAMU como queda de moto. A gente não sabe ao certo o que de fato provocou este acidente aqui neste local. O fato é esse, olha, que o trânsito está bastante complicado. Inclusive, o congestionamento começa aqui neste ponto, embaixo da passarela, e vai até, já está chegando até o parque de exposições. Então, a gente chama a atenção de quem vai passar aqui neste trecho para tomar cuidado, redobrar a atenção, já que o trânsito está bastante complicado. Praticamente, as duas faixas estão interditadas, e apenas o acostamento está liberado para a passagem dos veículos. Caminhões, carros, motocicletas, que disputam este espaço curto aqui neste trecho. As duas pessoas já estão sendo atendidas aqui no local, um homem e uma mulher. Registrar aqui a presença do corpo de bombeiros, está com a unidade aqui, e também as motolâncias do serviço de atendimento móvel de urgência, que estão prestando aqui os primeiros socorros às vítimas. Amigo, você vinha próximo deles? Você viu aqui? Não, vinha não, eu cheguei depois. E o que é que ele diz aqui? Foram trancados por outro veículo? Foi, ele falou que vinha um outro veículo numa faixa, aí fechou o primeiro motociclista, que foi aquele ali, e logo em seguida ele que vinha atrás, não conseguiu parar a moto. O primeiro veículo trancou o segundo, ele vinha atrás, não conseguiu frear, e bateu no segundo veículo que foi trancado. É o que eles falam, né? É mesmo? Estavam indo trabalhar? Foi, ele estava indo deixar a esposa no trabalho. Está aí, portanto, os dois com muitos ferimentos pelo corpo, várias escoriações, tanto o homem quanto a mulher, ambos conscientes e orientados, graças a Deus. Aparentemente, aqui os danos apenas materiais, e a gente chama a atenção, portanto, de quem vai passar aqui por este trecho para retobrar a atenção, os cuidados, já que o trânsito está bastante complicado, praticamente tudo parado, daqui do Viaduto do Cristo até o Parque de Exposições, passando pelo Viaduto do Geisel. Eu volto contigo, Jacelina. Obrigada, Flávio, pelas informações. Olha, deixa eu chamar a interação da Rádio Jovem Pan, vocês estavam com saudade, né? Eu também estava...